O jogo tá 0x0, olha o toque aqui por dentro, o Ian tentou dominar, e acabou perdendo, olha aí o Luiz, o chute em cima da marcação, voltou! Gol do Corinthians! E é honra a camisa número 7, depois da grande jogada do Luiz Felipe, a bola acabou sobrando pro Ian, e aí ele não teve dúvidas e mandou pro fundo da rede, a gente agradece aos céus, o camisa número 7, o Corinthians abre o placar, olha de novo, o Luiz chutou em cima da marcação, voltou pra ele, ele falou, toma Ian! E aí, o Ian só mandou a bola pro fundo da rede, 1 pro Corinthians, 0 para o Esporte Futuro, o gol satou! Renato salvando a equipe do Esporte Futuro, olha aí! Olha o Gilvão, cruzamento, vai pintar o gol, chute em cima da marcação, voltou! Gol do Esporte Futuro, Gilvão! Com a camisa número 99, olha de novo, o Vitor bateu, o Gilvão só empurrou pro fundo da rede! O Esporte Futuro empata a partida, 1 pro Esporte Futuro!